Fala aí, beleza galera? Como é que vocês estão? Tudo certo? Olha só, mais um vlog e um dia de turnê, né? Vocês gostam muito desse tipo de formato de vídeo, então dividi com vocês aí o meu dia. E tô aqui no meu quarto de hotel, acordei agora há pouco. Daqui a pouco eu vou treinar e tem uma academia muito bacana aqui no hotel onde eu tô. E também tava dando uma relembrada nas músicas, nas partes mais complicadas, assim. Eu gosto de ficar repassando, assim, antes do show, né? Até mesmo antes de ir pro camarim, etc. A gente tem um tempo lá antes de começar o show, mas aqui eu tenho mais privacidade, mais tranquilidade, né? Não fica aquela falação de gente pro camarim, tá? Mais tranquilo pra relembrar algumas partes das músicas mais encrencas, assim. E aí, meu, já quero pedir pra você, né? Você que pediu tanto aí, já deixa o like, se inscreve no canal aí. Não esquece, porque isso aí ajuda também, né? A alavancar o canal. E tô com o meu baixo aqui, vou mostrar pra você, ó. Olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Olha aí, ó. Você deve estar se perguntando, nossa, o que será que aconteceu? Deu pau em alguma coisa? Na verdade, não. Vou trocar as pilhas, né? Inclusive, até fazer um comentário. Tem muita gente que pergunta como que funciona o circuito ativo do Ibanez, né? Principalmente desse modelo aqui, que é o Prestige 5006. Ele é alimentado por duas pilhas alcalinas, né? É mais comum a galera ver aí esse tipo de circuito com baterias, né? De 9 volts e tal. Aí as minhas já estavam meio capengas lá no ensaio. Identifiquei que tava falhando o som, né? Aí peguei e já toquei. Eu sempre uso Duracell, porque são as que mais duram, na verdade, né? Cada pilha dessa aí, a cada 2, 3 meses, eu tenho que fazer a troca. É isso aí. Fala, galera. Olha só onde eu estou aqui, ó. O meu habitat natural aqui e estou acompanhado hoje. O Fabião tá aqui também treinando. Mano, metendo um treinão também. Aceitando aqui as juntas. Tentar deixar tudo certo pra hoje à noite, né, Fábio? Hoje aqui no Piauí vai ser. Foda. Vamos nessa aí. Aí, Fábio, você viu essa placa aqui, ó? Você viu a advertência aqui, ó? Os caras colocaram aqui, ó. Olha aí. Aí, ó. Se você toma bomba, ó. Aí, ó. Alerta pra você, hein? Não use drogas. Não use qualquer ideia. O alerta tá dado, né, Fábio? Porra, mas eu não fui só tô. Foda. O alerta tá dado, né, Fábio, né, Fábio, né, Fábio, né, Fábio, né. É, ó. Tô lavar aqui, ó. Betel aqui. First take. Seguindo pra passagem de som aí, né, Betão? Isso aí. E, ó, patrocinados pelo... O Spy aqui, né? Spy aqui, ó. Um grande abraço com o nosso amigo. Você também tá no Spy, né? E, claro, sempre, ó. Esse aí, não, não. Um grande abraço com o nosso amigo, o Atila. Ó, quem tá aqui também, ó. Fábio aqui. Fala, pessoal. Fala, pessoal. A Raíssa é a estrela, você vê que ela nem vira com a Raíssa e a galera. Isso aí, Raíssa, cumprimenta a galera aí, ó. Aí, ó, com a Raíssa, tá ali, ó. Ô, Raíssa. Isso aí. Finge assim que você é legal, assim. Então, estamos indo agora pra passagem de som aqui no... Pro Piauí Pop. Já, já, mais atualizações. Tem que trincar, né, Betão? Sempre. First take. Always and forever. Isso aí. E aí, galera, já no camarinho, fio ali. Isso aí, galera. Valeu. Camarinho, tem a galera aí, ó. Fala, beleza, bicho. Fique aí, bicho. Fiquem aí. Tá filmando? Tá filmando? Chega, chega, chega. Fui, bicho, bicho. Fui, bicho. Chega só. A galera tá abastecendo aí no camarinho. Acabou de chegar. Já, já. Essa é a situação. Essa é a situação. Essas cadeirinhas aqui com o treco lá atrás baixo Me lembro lá onde tinha os caras que saíram na porrada lá com a guerra No coliseu, né? É, no coliseu O estágio de futebol é normalmente mais inclinado, assim, né? Aqui é menos inclinado, mais baixinho, mais coliseu É, diferente, né? Aqui no palco já, preparando já pra passagem de som Vai ser legal, hein? Vai estar lotadaço aqui Vai ser foda, hoje é noite aqui no Piauí Pop Festival aí Eu acho que na verdade a gente vai ser a única banda de metal, né, Gil? Eu acho que é De metal mesmo, aqui Legal, né? Bacana Teve Raimundos, tem, acho que ele é de detonata, sei lá Tem alguma outra aqui de rock, mais pesada também Mas metal é só nós Exclusivo Exclusividade Exclusividade É isso aí Exclusivo 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 É muito roça Beleza, beleza Beleza, agora acho que eu vou falar no do almoço Papá E aí Esperar a galera terminar de montar pra iniciar a passagem O que é isso? É isso aí? Não se esquece de ver se o tempo que eu vou falar no do almoço É isso aí? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, tem um helicóptero aqui, ó Isso aí, galera Prontos pra entrar aqui? Eu tô com o Jean Aê, ó, vamos ferver, hein? Vamos ferver, vamos montar pra quebrar hoje aí E olha o hip hop, é nóis Tchau, tchau 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 Fala galera Olha só, fim de show Acabou de acabar aqui o show no Piauí Foi sensacional Obrigado aí ao povo de Teresina Que compareceu em peso no nosso show aí Foi animal Amor junto, galera É nóis Tchau